Nós estamos aqui em frente ao Instituto de Criminalística, onde está acontecendo uma paralisação de advertência dos peritos criminais do estado do Piauí. Vamos conversar aqui com o Cristiano Afonso. Cristiano, qual o objetivo dessa manifestação dos peritos criminais do Piauí? Boa tarde. Bem, a manifestação se trata de um movimento legalista, né? Então a gente não está paralisando, ninguém está cruzando os braços, deixando de fazer todas as atividades, a categoria não está agrevando, né? Então a classe dos peritos criminais, juntamente com a classe dos médicos legistas, se reuniu e precisa, faz algumas reivindicações e para que elas sejam atendidas a gente faz essa advertência. Durante 24 horas a gente está cumprindo com rigor a legislação. Então as nossas atividades estão prejudicadas devido à falta de apoio, muitas vezes, a falta de algum equipamento, a falta de manutenção. E aí a nossa categoria precisa conversar com o secretário de administração, né? A classe dos peritos criminais conseguiu falar com o secretário de segurança, com o delegado geral, mas a gente precisa conversar com o secretário de administração. A gente tem reivindicado, por exemplo, conversar sobre a retirada arbitrária de uma condição especial de trabalho, da classe, né? Os médicos legistas também estão se sentindo bastante prejudicados, então, falta de equipamentos individuais para a realização de necrópsia. Aqui a gente tem uma falta de pessoal, né? A gente tem a falta, o nosso prédio tem alguns equipamentos modernos, tem equipamentos que se encontram parados também devido a uma dificuldade que a gente tem. Mais uma vez esbarra também na falta de pessoal, né? Então a gente, a categoria vem dando essa advertência, né? Conforme em reunião, essa advertência é um movimento legalista. Nosso objetivo realmente, primeiro, é conversar com o secretário de administração. Agora, em relação a esse material que está em falta aqui, que tipo de material e até que ponto isso pode prejudicar o trabalho de vocês? O trabalho pericial, ele tem algumas exigências para que esteja nos conformes da lei. Por exemplo, a gente tem uma exigência contra a cadeia de custódia de todos os materiais. Essa cadeia de custódia deve seguir uma rigorosa regra para que mantenha, para que tudo esteja mesmo garantido que está nos conformes, né? E muitas vezes a cadeia de custódia fica de lado. Então a gente acaba recebendo um material ou outro que não está nos conformes, né? E isso depende, sim, de um apoio, né? De uma luta da categoria. Por exemplo, o médico legista, ele vai fazer uma necrópsia e ele precisa de equipamentos de proteção individual. Esse equipamento passa de uma luva, não é só uma luva, não é uma luva comum, né? Então a gente tem o trabalho, todo o trabalho pericial do médico legista, do perito criminal, tem essas peculiaridades, né? E que não estão sendo prontamente atendidas. Então a categoria está fazendo esse movimento legalista, uma advertência de só 24 horas. Por que só 24 horas? Para não prejudicar a sociedade. O colega médico legista, por exemplo, disse que a necrópsia provavelmente não vai ser realizada, né? Devido a essa falta de equipamentos individuales. Então 24 horas vai trazer um prejuízo e mais do que isso seria um prejuízo maior. Então a gente quer só fazer essa advertência. A categoria, né? A nossa classe na polícia científica, essas classes precisam desse espaço, precisam ser atendidas pelo secretário de administração. A nossa classe nunca conseguiu falar com o governador, né? A gente vem batalhando bastante durante muitos anos e a gente precisa realmente expor nossos problemas e buscar melhorias. Caso essas indicações não sejam atendidas, esse movimento pode continuar? É, seria uma reunião com a classe, né? Eu não posso estar falando aqui por todos, mas o nosso objetivo principal seria nessa advertência de 24 horas. E a gente espera ser prontamente atendido, né? Conversar, resolver esses problemas, né? E prestar um serviço melhor à sociedade. E apeta... ... ... ... ... ...